Olá, muito boa tarde! Você vai ver em instantes no TV Esportes, Veleiros do Sul, cedia a vigésima quarta edição do Campeonato Brasileiro de Solingen. Técnico Arataka fala sobre expectativas de medalhas do atletismo em Tóquio. E mais, os destaques da semana e agenda esportiva. TV Esportes está no ar! Muito bem! Há pouco mais de 40 dias para a abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, o Brasil tem pouco menos de 150 atletas qualificados para a disputa multiesportiva. Pouco menos de 30 representarão o atletismo brasileiro em suas diversas modalidades, vagas que podem aumentar consideravelmente no Troféu Brasil de Atletismo, aberto na última quinta-feira no estádio do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa em São Paulo. Uma das últimas oportunidades para os atletas alcançarem os índices olímpicos. E é com o treinador da Seleção Brasileira de Atletismo e também da Sojipa, o José Haroldo Gomes, Arataka, que a gente vai conversar agora sobre tudo isso. Boa tarde, Arataka! Obrigado pela tua gentileza com a gente aqui no TV Esportes. Sei que tu está no meio da competição, batalhando junto aos atletas. Enfim, neste sábado, o que está previsto? O que a gente pode falar? O que dá para falar do Troféu Brasil para este sábado, Arataka? Na verdade, boa tarde aos amigos da TVE. É sempre um prazer estar com vocês aí do esporte. Tem um espaço nobre reservado para o nosso amado esporte. Inicialmente, eu queria cumprimentar todos que são nossos telespectadores e os amigos aí que trabalham na TVE. Olha, o Troféu Brasil é, sem dúvida nenhuma, o maior e mais importante evento atlético do país. E, neste sábado, nós teremos as grandes finais dos 100 metros, do 400, do salto triplo. E teremos algumas, o lançamento do peso, salto com vara. Então, teremos algumas competições onde tem atletas envolvidos ou na busca de índice ou já garantido nos Jogos Olímpicos. Vai ser um dia muito bonito. Vai ser uma disputa muito calorosa. Temos mais de 120 clubes participando, 936 atletas do Brasil inteiro, 24 países mais do Distrito Federal. Uma bela competição. Eu digo sempre um belo circo para quem quiser ver o melhor do esporte brasileiro. Maravilha. Bom, a Sugipa são 13 atletas, cada um com objetivo, que estão participando. É isso? Quantos? Se eu falei certo, é esse o número que a Sugipa está levando, Arataka? Não, exatamente. São 13 atletas que vão competir ainda sábado e domingo, porque sexta e sábado, quinta e sexta são eliminatórias e qualificações, cada um realmente em provas diferentes, mas eu acredito que cada um tem o seu objetivo e a Sugipa é uma entidade que participa desde a primeira edição de 1940. Então, é importante que todo mundo saiba que a Sugipa e o Esporte Clube Pinheiros, honrando suas tradições, estará mais uma vez aqui representando muito bem o esporte base praticado no Rio Grande do Sul, que é o Atlético. Maravilha. Bom, Arataka, sobre agora, sobre Olimpíadas, né? Eu sei que muitos atletas, em virtude até dos Jogos Olímpicos, estão tomando as vacinas. Como é que está esta questão também? Os atletas estão sentindo efeitos? Samori sentiu um pouco os efeitos da vacina? Está se recuperando? Fala um pouquinho sobre essa situação, sobre essa realidade, como é que está a questão dos preparos nesse sentido para as Olimpíadas, Samori, Arataka. Olha, na verdade, o Guilherme deixar bem claro que nós somos a favor da vacina. Vacinas salvam vidas. Mas, em função do programa dos Jogos Olímpicos, nós queremos chegar lá sem riscos. O Comitê Olímpico Brasileiro e o Comitê Olímpico Internacional fizeram um programa de vacinação dos atletas que vão aos Jogos. Nesse caso, envolveu dois atletas nossos, que é o Samori Wick, salto de distância, e o Almir Júnior, que é do salto triplo. O Almir tomou a vacina dele já nos Estados Unidos e o Samori tomou em Porto Alegre, aí no hospital militar, na policrínica militar. No primeiro dia, na primeira dose, não teve nenhum problema. Na segunda dose, ele tomou segunda e até agora não se levantou ainda. Infelizmente, ele está tendo desconforto, tonturas, mas é do jogo. Cada organismo se porta de uma forma diferente. O Samori, infelizmente, na segunda dose, teve um baque grande. Mas, vamos deixar bem claro, nós temos que fazer um esforço para que, não somente os atletas, mas que todos os brasileiros sejam realmente vacinados, tenham a oportunidade de salvar suas vidas. Fique bem claro isso para todos nós. Maravilha. Tu falou do Almir, né? O Almir não está no Troféu Brasil, né? Não, o Almir optou por fazer uma ida para os Estados Unidos, na Califórnia, onde foi treinar. E nos Estados Unidos, já fazem cinco dias que ele está em Portugal, sem treinamento português, já treinando e direcionado aos Jogos Olímpicos. E o Samori, porque fez o índice depois, né? Infelizmente, nós estávamos prontos para viajar, já para se encontrar com eles em Portugal ou Espanha, e aí as fronteiras foram fechadas para os brasileiros. Mas estamos aí trabalhando a passos firmes e temos certeza que vamos fazer um belo papel nos Jogos Olímpicos. Muito bem. O Brasil chega em condições iguais aos outros países, ao Japão. Como é que a pandemia aqui no Brasil, ela prejudicou mais que outros países? Como é que tu percebe, como é que tu avalias essa questão? Olha, na verdade, a grande diferença está que os europeus competem entre eles. Os sul-americanos competem entre nós e algumas vezes conseguimos ir para os Estados Unidos. Então, na verdade, os europeus são os grandes que levaram vantagem em relação ao treinamento de competições e para classificar seus atletas. Nós tivemos alguns certame cortado pela metade, a sul-americana, e algumas incursões da Confederação e do próprio Comitê Olímpico que levou alguns atletas para competir nos Estados Unidos. Na verdade, os europeus realmente estão levando vantagem. Não porque vacinaram mais ou se adiantaram, não. É que lá eles têm a comunidade europeia e dentro da comunidade europeia eles têm livre caminhada. Ou seja, pode acessar todos os outros países e competir nas competições. Nós, infelizmente, estamos dependendo das competições do país e daqueles poucos que conseguiram ir para os Estados Unidos. Essa é a grande vantagem que eles estão tendo. Dá para dizer, então, os maiores adversários estão na Europa? O que dá para dizer disso, Arataka? Os maiores adversários estão, sem dúvida nenhuma, na Europa. Esses vão ser os grandes, foram os atletas que se prepararam mais. Eu não tenho dúvida. Embora os americanos, por si só, pelo esquema de universidades, mantiveram as competições de alto nível, serão também grandes adversários. Muito bem. Arataka, técnico da Seleção Brasileira de Atletismo. Arataka, mais uma vez aí, tua gentileza, tua disponibilidade, sempre com esse esforço grande aqui para nos atender. Muito obrigado, Arataka. Olha, valeu mesmo. Boa sorte para todos nós. A gente vai ficar acompanhando aqui, como sempre. Obrigado, Arataka. Contamos com a torcida dos nossos amigos da TVE e quero dizer para vocês que vamos representar o Brasil da melhor forma possível. Um abraço a todos aí, hein? Grande abraço. Obrigado, Arataka. Valeu. Obrigado. Grande, Arataka. Maravilha. Medalistas de ouro e prata nos Jogos Pan-Americanos de Lima, os atletas de triatlo Luisa Batista e Vitória Lopes carimbaram seus passaportes para o Japão esta semana. Sem chances de serem ultrapassadas no ranking olímpico, a dupla teve sua classificação para as Olimpíadas antecipada pela Confederação Brasileira de Triatlo. Luisa Batista vem de uma quarta colocação na Copa do Mundo na modalidade em Valência, depois de ficar sem competir desde novembro. Primeira brasileira campeã da modalidade em Jogos Pan-Americanos em 2019, ela e Vitória Lopes integraram a equipe de revisamento misto Medalha de Ouro no Campeonato Pan-Americano de Triatlo, última competição a contabilizar pontos para os Jogos de Tóquio. Nas duas últimas semanas, Vitória ficou entre as 20 atletas de melhor performance em competições na Itália e na Inglaterra. O Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo cedia desde a última terça-feira a seletiva de atletismo classificatória que irá definir a seleção brasileira da modalidade nas Paralimpíadas de Tóquio. Entre os para-atletas que só aguardam o fim da seletiva no próximo sábado e a convocação pelo Comitê Paralímpico Brasileiro para confirmarem suas vagas, destaque para Christian Gabriel. O velocista já bateu os índices paralímpicos dos 100 e dos 200 metros da classe T37. O atletismo brasileiro pode ter até 54 representantes no Japão. Doze atletas já estão com vaga assegurada pelo título mundial, conquistado há dois anos em Dubai. Hoje é o último dia de provas de velocistas na seletiva. A partir da próxima terça, será a vez dos atletas de provas longas de campo e de salto em distância. Os Jogos Paralímpicos de Tóquio serão realizados de 24 de agosto a 5 de setembro. A expectativa é que a delegação brasileira conte com 230 atletas. Depois das sete medalhas no Pan-Americano, Taikandô Brasileiro fatura mais 13 no México. Quatro ouros, três pratas e seis bronzes. Com nota de 13,47 pontos, Raissa Leal, de 13 anos, foi a única brasileira a subir ao pódio no Mundial do último final de semana. O ouro ficou com a Ori Nishimura, do Japão. Já qualificadas para Tóquio, as brasileiras Pamela Rosa e Letícia Buffoni terminaram em quarto e quinto lugares. Também na quinta colocação, figurou o único representante masculino do Brasil, Kevin Heffler. Yuto Origome conquistou a medalha de ouro. A seleção brasileira de Taikandô já tinha feito história em terras mexicanas semana passada, com a melhor participação da modalidade em Pan-Americanos, com destaque para o primeiro de Milena Titonelli. E a campeã da categoria, até 67 quilos, trouxe mais uma medalha nesta segunda-feira, de um total de quatro de ouro no Open Cancun. Rayane Fidelis, Sandy Macedo e Gabriele Siqueira também subiram no topo do pódio. Predomínio gaúcho nas provas de abertura de competições nacionais de moto-velocidade. Pedro Sampaio, de Bento Gonçalves, foi o mais rápido na categoria Pro e venceu de ponta a ponta a prova que abriu a temporada do maior campeonato de moto-velocidade das Américas, o Superbike. O piloto número 28 largou na pole position e completou o circuito em 20 minutos, 44 segundos e 651 centésimos. Vice-campeão de 2019 e 2020, Pedro Sampaio conquistou sua primeira vitória com a equipe RXP Luiz Visoto Honda Racing Team. A próxima etapa está marcada para o próximo sábado, dia 30, também em Interlagos, São Paulo. Vitória gaúcha também nas duas primeiras etapas da Yamalube R3 Blue Crew Cup South America, fim de semana passado em Curvelo, Minas Gerais. Com direito à dobradinha no pódio, os pilotos Guilherme Soares e Ebert Pereira chegaram em primeiro e segundo nas provas de sábado e domingo. As corridas integram o Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade, acompanhando sua turnê pelo Brasil. Guilherme Soares lidera com 10 pontos a competição, restando 8 provas em 4 etapas para o fim da temporada. A próxima rodada acontece na próxima sexta, dia 25, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, Goiás. TV Esportes faz agora um breve intervalo, mas a gente volta daqui a pouco para falar de vela. Esperamos você! Estamos de volta com o TV Esportes e vamos direto para a agenda. E logo mais sete da noite, Juventude visita a Vila Belmiro, onde enfrenta o Santos pelo Campeonato Brasileiro de Futebol. A equipe de Caxias do Sul busca recuperar os pontos perdidos no último domingo na derrota para o Atlético Paranaense por 3 a 0, em pleno Alfredo Jacone. Furacão, que será o próximo adversário do Grêmio neste domingo, 4 da tarde, na Arena, pelo Brasileirão. De folga na competição desde o adiamento do duelo com o Flamengo, o Tricolor conquistou a Recopa Gaúcha diante do Santa Cruz no final de semana e empatou com o Brasiliense, mas segue na Copa do Brasil. O Inter Nacional também volta amanhã suas atenções ao Campeonato Brasileiro, em que recebe às 8h30 da noite o time do Bahia. Seu rival baiano, o Vitória, eliminou os colorados da Copa do Brasil na última quinta-feira. O Inter vinha de uma goleada por 5 a 1 contra o Fortaleza pelo Brasileiro. E antes do confronto com o Atlético Mineiro, na próxima quarta, 7 da noite, no Beira Rio, tem Inter e Galo, sábado, pelo Grupo B do Brasileirão Sub-17. O jogo começa às 8h da noite, no Francisco Noveleto, o popular Passo da Areia, onde o Celeiro de Ases perdeu na última segunda-feira para o Vasco da Gama por 2 a 1. Em instantes, 3 da tarde, os guris do Grêmio têm compromisso difícil fora de casa contra o São Paulo. No sábado passado, a representação tricolor aplicou 2 a 1 no Ceará e subiu na tabela. E domingo também é dia de Grenal pelo Campeonato Nacional de Futebol Feminino. A partir das 8h da noite, as gurias coloradas e tricolores duelam no gramado do Sesc Campestre. As duas equipes vêm de vitória no último domingo por 2 a 1 fora de casa. O Grêmio passou pela Ferroviária, em Araraquara, e o Inter derrotou o São José, em São Paulo. Liga Nacional de Futsal. Amanhã, a partir das 11h da manhã, a TVE transmite a Soeva Juventude do Mato Grosso do Sul, direto de Venâncio Aires. A equipe da casa vem de vitória por 4 a 2 sobre o Marreco, na última terça-feira. No domingo, a representação paranaense havia empatado em 1 a 1 com o Atlântico, em Erechim. O Galo Verde, o Rubro, enfrenta o Joinville na próxima segunda, às 6 da tarde, em Santa Catarina. Logo depois, às 8h da noite, em Carlos Barbosa, é a vez da ACBF pegar o Juventude Sul-Mato Grossense. Na última partida, domingo passado, a Laranja Mecânica venceu o Blumenau por 1 a 0 e lidera o Grupo B da competição, com 11 pontos, seguido do Atlântico, com 10. Termina amanhã, em Washtepec, no México, o Campeonato Pan-Americano, no Cadete e Júnior de Wrestling. A delegação brasileira se apresentou para o torneio aberto na quarta-feira, com 32 atletas, 8 treinadores e 1 profissional de fisioterapia. Atletas da divisão Júnior, de 18 a 20 anos de idade, classificados entre os sete primeiros lugares em cada divisão de peso olímpica, garante vaga para a primeira edição dos Jogos Pan-Americanos Júnior de Cali, Colômbia, marcada para novembro. Na divisão Cadete, de 15 a 17 anos, Paulo Silva fatorou a prata na categoria até 65 quilos e Jailson Leite, o bronze, até 55, ambos no estilo livre masculino. A Copa do Mundo de Canoagens Lelon, de Praga, reúne até domingo, em Praga, mais de 200 atletas de 34 países. Entre os sete canoístas do Brasil na capital tcheca, destaque para os multicampeões Ana Sátila Vargas e Pedro Pepe Gonçalves, no K1. Medalistas em mundiais e ouro no Pan de Lima, a dupla já está classificada para os Jogos de Tóquio. Junto com Pepe e Sátila, a seleção brasileira de K1 contará com Omira Estácia, Guilherme Rodrigues e Matheus Desnos. Felipe Borges e Cauã da Silva representam o país na C1. A Copa de Praga será uma das últimas competições importantes da modalidade antes das Olimpíadas. O assunto agora é vela. O Clube Veleiros do Sul promove, neste final de semana, a 24ª edição do Campeonato Sul Brasileiro de Solingen. Dez embarcações disputam o título da competição em cinco regatas. A primeira, em percurso Barla Sota, tem largada programada para daqui a pouco, às duas da tarde, na Raia da Pedra Redonda. No domingo, barcos e tripulações abrem a disputa a partir das 11 da manhã. A bordo do Eldam Olidor, a equipe formada por Cadu Bergantel, Eduardo Cavalli e Renan Oliveira venceu a última edição em 2019. Brasileiro de Solen, Jogos Olímpicos, pandemia. Assuntos para a gente agora conversar com o gerente esportivo do Veleiros do Sul, Odécio Adam. Boa tarde, Odécio. Muito obrigado pela tua gentileza com a gente aqui no TVA Esportes. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo certo, maravilha. Bom, primeiro a gente falou um pouquinho anteriormente ali sobre o Sul Brasileiro que está acontecendo neste final de semana, Veleiros do Sul, a gente falou um pouco do número de regatas, um pouquinho também. Qual a expectativa, né? Tempo bom, o que dá para esperar dessa competição? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Nós temos o 24º Campeonato Sul Brasileiro de Solen, que é uma classe de três tripulantes, uma classe que já foi olímpica. E esse campeonato foi realizado pela última vez em 2019. Aí durante a pandemia que a gente, o ano passado, muitos eventos foram cancelados e esse ano nós estamos retomando as nossas atividades esportivas. E então agora temos esse Campeonato Sul Brasileiro de Solen. A expectativa é em torno de umas dez tripulações, de barcos de três tripulantes. Temos cinco regatas previstas, com um descarte, acontecendo todas as regatas, o pior resultado pode ser descartado. E então na soma das pontuações, quem tiver menos pontos vence a competição. Já temos previsto alguns barcos, dois barcos de Rio Grande também, que estão vindo para chegar aqui para o nosso evento. A expectativa, depois dessa chuvarada que deu na semana aí, é de um vento bom, vento de uns 12 a 15 nós, que é uma condição excelente para velejar. A direção prevista para esse final de semana é no sábado, hoje, com vento oeste, da direção do outro lado do rio, vem da margem de lá, onde a gente assiste o pôr do sol. Então a largada vai ser bem na margem de cá, aqui a gente vai fazer próximo ao Barra Shopping, aqui em frente aos campos de treino das escolinhas do Grêmio. Então o pessoal que estiver fazendo exercício aí pela orla vai poder ver uma movimentação dos barcos. E no domingo o campeonato prossegue com o restante das regatas, para completar o cronograma de cinco regatas. e já no domingo, no dia seguinte, já temos uma previsão de um vento um pouco mais fraco e tal, mas esperamos que a gente consiga fazer todos os regatas do programa. Muito bem, como é que vai ser a questão da premiação, tudo se encerrando no domingo? Também tem orientações sanitárias, protocolos a serem respeitados, como é que vai ser essa questão? Sim, a gente tem uma, tem os seus protocolos, o clube tem um protocolo rígido interno de sanitário, né? Então a gente vai fazer uma premiação com distanciamento, só com os participantes, sem evento social, que normalmente a gente faz um evento social, uma confraternização junto do evento, mas desta vez, seguindo os protocolos, a gente vai fazer unicamente a entrega da premiação pros três primeiros classificados, então pra contribuir, pra dar a nossa contribuição de não aumento, de não crescimento aí desta pandemia terrível que nos assola. Justamente. Bom, até tu falaste da pandemia e tu falaste, a gente conversou com diversos representantes do Veleiros do Sul e tal, do ano passado pra cá, sobre as dúvidas, né? Esse ano, mais certezas, né? Em relação à questão do calendário, também competições e tudo mais. Isso dá pra se dizer, até mesmo as atividades da escola, que elas permaneceram durante a pandemia, de alguma maneira, elas também têm continuado, né? Modéstio. Nós paramos durante a pandemia com a escola, e nossa escola seguiu os protocolos das entidades educacionais, então a nossa escola de vela, ela parou nesse período, retomamos agora há pouco tempo, né, quando foi permitido, pelos decretos municipais e estaduais, os treinamentos das nossas flotilhas, nós conseguimos, ficamos parados por um bom período, voltamos lá em setembro, tocamos até dezembro, depois parou de novo, voltamos em fevereiro, então nós estamos assim com uma dificuldade, né? E as competições voltaram agora a partir de, deixa eu puxar pela memória, a partir de final de abril, maio. O ano passado a gente só fez um mês de competições, nós só conseguimos fazer competições da última semana de outubro em 2020 até final de novembro, então deu um mês certinho, conseguimos fazer os campeonatos estaduais das diversas classes, então nós estamos, agora temos a autorização do município até o final de junho, e já fizemos todos os ofícios, as solicitações, apresentamos nossos protocolos para as competições do segundo semestre, onde a gente tem um campeonato brasileiro de Solem, por exemplo, em agosto, setembro nós temos competição de barcos de oceano, que são barcos maiores, inclusive a Seival, regata Seival, que seria a edição de número 50, o ano passado nós tivemos que cancelar por causa da pandemia, então esperamos ter oportunidade de fazer esse ano, a 50ª edição, e aí temos um campeonato sul-americano de solo imprevisto para outubro, porém, com o problema ainda de alfândega, de entrada de estrangeiros do país, não sei se vai ser possível, ou se talvez seja possível, mas talvez pouca gente venha, porque há muita insegurança ainda sanitária, né, e assim vai, nós temos um campeonato muito importante em novembro aqui no clube, que é o campeonato brasileiro da classe laser, que é uma classe olímpica, aonde, inclusive, o Robert Scheid, que é o nosso maior medalhista olímpico, aí, um dos maiores, vai competir em Tóquio e deve estar nesse campeonato aqui, que é lá em novembro. Então, nós temos uma, as competições voltaram a ocorrer e a gente está feliz de poder estar realizando todo o nosso calendário, né, além das competições normais que a gente tem da federação de final de semana aqui no clube. Muito bem. Só para falar para a gente, por que Soling não é mais uma classe olímpica? É que a federação internacional, hoje, o nome é World Sailing, que antigamente, que é a nossa FIFA, né, FIFA da vela, tá, ela, a cada quatro anos faz uma reavaliação, seus comitês técnicos reavaliam quais as classes que vão entrar, quais as classes que não vão entrar, assim como entram modalidades novas na Olimpíada, como skate e tal, a própria vela também vai querendo se modernizar, que é mais esporte mais radical, então, as classes mais radicais, agora entrou o kite, kite foil, que é uma classe nova, mais radical, vamos dizer assim, então, a cada ciclo olímpico se define as classes para aquele ciclo, tá, então, isso é normal, é comum na vela, entra uma classe, sai outra, como saiu a classe star também, que era onde o Toro Ingrael e nós temos muitos campeões olímpicos aí nessa classe, uma classe fortíssima do Brasil, saiu da Olimpíada, né, então pode voltar ali na frente, então isso é comum, né. E nós temos uma dupla representante aqui do clube e na Olimpíada, que é o Samuel Albrecht e a Gabriela Nicolino, nós vamos competir na classe NACRA, que também é uma classe nova aí, foi colocada duas Olimpíadas atrás, então, é uma dupla nossa que está indo lá participar nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Sem dúvida, a gente está acompanhando aqui no TVA Esportes, sempre está aqui na nossa agenda esportiva, nos destaques, a gente está sempre falando deles aí, a gente está sempre na torcida com eles aí, acompanhando com certeza, sem dúvida nenhuma. E também vamos seguir acompanhando também a 24ª edição do Campeonato Sul-Brasilano de Solen, que está acontecendo no Veleiros do Sul. Maravilha. Odécio, obrigado, hein, grande abraço. Obrigado, um grande abraço para vocês, obrigado pela oportunidade de divulgar o nosso esporte aí, que não é tão divulgado assim, em comparação com futebol e outros esportes, né. Um abraço, obrigado a vocês. Maravilha, brigadão, abraço. Esta edição do TVA Esportes está chegando ao seu final, a gente agradece a companhia, mais esportes aqui na TVA, você acompanha logo mais às 11 da manhã com a Sueva e Juventude do Mato Grosso do Sul, direto de Venã e Suárez, jogo válido pela Liga Nacional de Futsal. A gente volta no próximo sábado, ao meio-dia. Até lá.